Olá, bem-vindos ao Tribuna Notícias, primeira edição. Violência contra mulher. Está preso o homem que matou a companheira no meio da rua com golpe de canivete. Você sabe como funciona o cerco inteligente? Placas de carros, motos, caminhões estão cadastradas no banco de dados. Se tiver restrição, um sinal será emitido na central da Guarda Municipal de Vitória. O TN1 acompanhou o trabalho direto da sala de vídeo monitoramento. Moradores chocados. Um feto foi encontrado por funcionários da limpeza de um condomínio. A polícia investiga o caso. Alerta! Cresce número de pessoas com AIDS no Espírito Santo. A descoberta da doença tem sido muito tardia aqui no Estado. Vamos falar de emprego e da importância de se capacitar para o mercado de trabalho. Muitos desempregados perdem oportunidades por falta de qualificação e também porque não concluíram nem mesmo o ensino fundamental. Tempo revirado. A Marinha emitiu alerta de forte ventania e ressaca para todo o litoral do Espírito Santo. Há expectativa de ondas de até 3 metros de altura. E o frio voltou com força, amigos! Tudo isso e muito mais agora no TN1. Olá pessoal, bom dia! Bom dia! Agora preste atenção nesse número. Mais de 4 mil acidentes envolvendo motociclistas só este ano aqui no Estado. Nos últimos dois anos, o número chega a 16 mil. Isso falando de atendimentos feitos pelo SAMU. Pois é, Luciano. São famílias que perdem pessoas queridas, alto custo com internação em hospitais e vítimas que ficam com sequelas muitas vezes para a vida toda. Rafael ainda anda devagar. Tem dificuldade para sentar, levantar e dobrar a perna. Tarefa simples. Sequelas de um grave acidente de moto sofrido há um mês. Foram 14 dias internado, com o osso da mão quebrado e uma fratura na bacia. Hoje eu sinto muita dor na parte do quadril, na parte vascular também, nervo, né? Então eu estou andando mancando. Não sei se isso vai ser permanente, se isso não vai ser. Eu tenho que procurar um especialista. É ele quem aparece nessas imagens impressionantes. A moto em que estava foi atingida por um carro que andava na contramão em uma avenida de Vila Velha. Rafael voou a uma altura de mais de dois metros. Apesar da boa recuperação, são muitas as sequelas de um acidente como esse. Agora eu tenho que me readaptar à minha realidade nova, né? Estou encostado pela NSS. A moto era o meu segundo complemento de renda. Então eu estou sem a moto. Remédio, os gastos aumentam. Então a gente tem que viver a nova realidade, né? A nova, mas com a renda a gente vai vencendo. Rafael é apenas um dos mais de 4 mil motociclistas acidentados só este ano aqui no Espírito Santo. Os números ficam ainda mais assustadores nos últimos dois anos. Foram mais de 16 mil motociclistas envolvidos em acidentes aqui no estado. E isso falando só dos casos atendidos por equipes do SAMU. E os próprios motociclistas dão a explicação para tantos casos. Muitos motoristas, eles não têm a prudência necessária para estar andando no trânsito. Então isso ocasiona muito acidente. Acho que é 50-50. Parte e culpa do motociclista mesmo. Infelizmente é correria do dia a dia, né? Quem anda na garupa também entra nas estatísticas. É uma pressa, tem que ficar bem atento. Eu falo com ele, dirige para você e pelos outros. E as consequências desses acidentes são graves. Segundo o médico ortopedista, a maior parte dos pacientes internados em hospitais hoje é de vítimas de acidentes com moto. As sequelas das fraturas podem ser levadas para toda a vida. É uma coisa muito séria, porque isso traz um custo para o país de um valor de dinheiro muito alto, né? E normalmente o que acontece nesse acidente de moto é que os ossos mais comprometidos normalmente são os ossos longos. É o fema, a tíbia e os ossos do antebraço e do braço, né? Às vezes são fraturas com vários fragmentos dos ossos. Às vezes são fraturas que dificultam um pouco a consolidação. Às vezes são fraturas expostas que podem dar infecção. Então os acidentes de moto são muito comprometedoras. Eu sei que é correria, principalmente para o motoboy, que precisa conseguir fazer as entregas rápido. Tem mais um pouco de pensar na família, porque qualquer coisa que acontece com a gente, a gente está desamparado. E se infelizmente venha a falecer o motoboy, amanhã vai ter outro no lugar. Então a gente tem que ter um pouco mais de consciência de pensar na gente, na nossa amiga, que tem gente esperando por a gente em casa. Então ter mais prudência e paciência, né? Pois é, falou tudo. Sabe por quê? 4 mil acidentes com moto em 6 meses, realmente são números impressionantes, né? Fica aí todo alerta para os motociclistas. É isso aí. O comércio online é uma febre. O problema é que golpes também crescem no mundo virtual. Só esse ano, quase 300 pessoas foram vítimas de golpistas no Estado, metade delas enganadas durante compras pela internet. Daí fica a pergunta, Ingrid, amigo do TN, afinal de contas, é possível se proteger no mundo virtual? Quem tem a resposta ao vivo para a gente é o repórter Yuri Demuner. Fala, Yuri. Bom dia, meu amigo. Olá, bom dia, Ingrid. Bom dia, Luciano. Fala ao vivo da Divisão Patrimonial da Polícia Civil, onde daqui a pouco vou trazer todas as dicas para você fazer uma compra segura pela internet. A gente sabe que é fácil, é tranquilo e é muito prático. Você nem precisa sair de casa para fazer compras online. E daqui a pouco eu converso com o delegado Breno Andrade, ele que vai passar todas essas informações. Nos últimos meses, nos primeiros sete meses desse ano, houve um aumento em mais de 20% no comércio eletrônico. E daqui a pouco a gente vai trazer todas essas informações, Ingrid e Luciano. Eu volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Yuri. Daqui a pouco a gente se fala então, né? Encontro marcado. Jovem mata a companheira com um golpe de canivete. Pois é, o casal tinha um relacionamento conturbado e hoje de madrugada o desfecho trágico no meio da rua. Quem tem os detalhes ao vivo para a gente é Tainá Lopes. Bom dia para você, Tainá. Bom dia, Ingrid e Luciano. A você que nos acompanha no Tribuna Notícias 1ª edição. Infelizmente, mais uma mulher vítima de homicídio. Mais um feminicídio aqui no Espírito Santo. A vítima dessa vez, Kerna Cristina Rangel Rodrigues, de 25 anos. Ela foi morta pelo namorado. Uma relação aí de sete anos de vai e volta. E durante essa relação, o fruto? Um filho de um ano e três meses que presenciou a morte. O responsável pelo crime, William Douglas Soares, de 28 anos, está preso aqui no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. O crime aconteceu em São Diogo II, na Serra. Eles tiveram uma discussão. Nessa discussão, William pegou um canivete e efetuou golpes contra a Carla, que ali mesmo, no local, acabou falecendo. Não teve tempo de ser socorrida pelo SAMU. William, então, fugiu para a zona rural da Serra na tentativa de escapar da prisão. Porém, informações foram passadas à polícia, que realizou a prisão dele. O trouxe aqui para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. E daqui, ele vai ser encaminhado para o centro de triagem de Viana. Logo mais, eu vou voltar com esse caso ao longo do telejornal, com outras informações e também com uma reportagem sobre os detalhes desse crime cruel que destruiu não só a vida desta mulher, mas de toda a família dela, inclusive desse filho de um ano e três meses. Então, logo mais, uma reportagem completa para a gente entender os detalhes de como aconteceu esse crime e mais informações sobre o caso. Obrigada, Tainá. Está aí mais um triste caso envolvendo morte de mulher. Agora, a gente fala da prisão do assaltante, que deu muito prejuízo para comerciantes em Campo Grande, Cariacica. Na semana passada, nós falamos dele aqui no TN1. O ladrão arrombava as lojas de madrugada e acabou preso depois de ser flagrado tentando cometer mais um crime. Esse homem que esconde o rosto é Evner Bruno Ferreira Messias, de 32 anos. Segundo a polícia militar, ele é suspeito de arrombar pelo menos três lojas em Campo Grande e Cariacica. A última ação criminosa aconteceu na madrugada dessa terça. O bandido tentou invadir um outro estabelecimento no mesmo bairro. Chegou a arrancar as grades do local. A polícia militar foi acionada e encontrou o criminoso em cima de uma marquise. O bandido recebeu voz de prisão, mas conseguiu escapar. A partir daí, a polícia militar ficou procurando o bandido durante duas horas. E ele estava pulando de casa em casa, até que um cerco policial foi montado e o bandido acabou detido. Evner foi levado para a delegacia. No local, três testemunhas reconheceram o criminoso como sendo o mesmo que agiu nos últimos dias no bairro. Inclusive, a gerente dessa loja, na Avenida Expedito Garcia. Nós mostramos o caso dela na semana passada. As câmeras filmaram o ladrão entrando pela báscula da sala do financeiro. Entraram, viram que tinha um obstáculo, porque automaticamente a gente colocou uma grade em cima do fosso. Ele quebrou essa parede e ele entrou novamente no fosso, onde ele entrou diretamente no financeiro da empresa. Só nessa loja, o bandido agiu pelo menos três vezes. Em um dos casos, ele entrou pelo telhado e chegou a fazer um buraco. Essas fotos mostram o assaltante agindo dentro de uma loja de informática. Deixou um prejuízo de mais de 10 mil reais. Os comerciantes, por medo, não quiseram gravar a entrevista. O caso será encaminhado para a Delegacia Patrimonial. Há suspeita ainda de que Évene era agil em lojas de Vila Velha e também Vitória. Pois é, ele foi autuado em flagrante por furto qualificado e já foi para o presídio em Viana. Agora, olha só essa. Ingrid e amigo do TN, a polícia está investigando o caso de um feto encontrado num condomínio na serra. Quem localizou o feto foram funcionários que faziam a limpeza das caixas de esgoto. O feto foi encontrado no esgoto de um condomínio residencial em Jardim Limoeiro, na serra. Segundo a perícia, o corpo aparentava ter cerca de quatro meses. O feto foi encontrado durante um trabalho de limpeza das caixas de esgoto que fica aqui, aos fundos do condomínio. De acordo com o síndico, o corpo estava parado numa tela, que foi colocada para reter o material sólido. Dois funcionários de uma empresa terceirizada trabalhavam no local e comunicaram o síndico. Em seguida, a polícia foi acionada. Quando o rapaz veio fazer essa limpeza das caixas de esgoto aqui, que faz duas vezes por semana, ele veio e encontrou esse feto aí, ele fez a limpeza da caixa para frente, deixou atrás ali, me mandou uma mensagem falando que tinha um feto aqui, a polícia militar chegou. E a gente vai ver se consegue, sei lá, ir do ponto de saúde, ver quem é uma pessoa que estava fazendo acompanhamento de gravidez, para a gente tentar descobrir por que o feto apareceu aqui, se foi aborto, o que foi. Vai aguardar para ver. Equipes da polícia civil estiveram no condomínio para recolher o feto. De acordo com os policiais, havia água acumulada e, por isso, não foi possível analisar o período em que o corpo permaneceu no local. O feto foi encaminhado para exames e o caso será investigado. Bom, a polícia disse que informações sobre esse caso não vão ser passadas para não atrapalhar as investigações. Denúncias podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181. Pessoal, agora vamos falar dos olhos vivos, atentos a crimes cometidos na cidade. Em Vitória, são mais de 300 câmeras. Desse total, 70 fazem parte do cerco inteligente que detecta, principalmente, veículos com algum tipo de restrição. A aposta na tecnologia trouxe bons resultados e a capital já registra queda em alguns tipos de crime. Um cerco inteligente, preciso. Nenhum veículo fica livre das lentes da Guarda Municipal de Vitória. Carros, motos, caminhões têm as placas registradas no sistema de monitoramento. Um banco de dados que permite saber se o veículo tem alguma restrição, tipo roubo ou furto, e também se foi usado para a prática de algum crime. Esses sistemas ajudam a verificar o dia a dia da cidade e dar os encaminhamentos que são necessários, tanto na questão de problemas do trânsito, questão de segurança. A nossa central consegue interagir com as equipes na rua e com as equipes da Polícia Militar para passar essas informações e ajudar, auxiliar nessas ações. Se o sistema identificar qualquer irregularidade, um alerta é disparado imediatamente. Assim que o alerta é emitido na central de monitoramento, uma equipe da Guarda Municipal ou da Polícia Militar vai até o local da ocorrência. A ponte da passagem é um dos 18 pontos monitorados pelo Cerco Inteligente, que conta no total com 70 câmeras. Essas 70 câmeras, somadas às 235 que já estavam instaladas na cidade, formam um total de 305 câmeras. Olhos vivos, bem abertos na prevenção de crimes, num trabalho integrado com os CIODES. Chegamos até hoje a condução de cerca de 300 pessoas suspeitas envolvidas em crimes, seja de furto e roubo ou seja de outro tipo de crime, por parte das forças policiais na cidade. Na semana passada, um adolescente de 13 anos estava dirigindo um veículo roubado e foi flagrado pelo cerco. Houve perseguição nas ruas de Jardim Camburi e ele acabou batendo o carro ao tentar fugir da polícia. Desde a implantação do Cerco Inteligente, em abril de 2018, 167 veículos foram recuperados. Houve queda nos registros de furtos e roubos também. De janeiro a junho do ano passado, 570 ocorrências foram registradas. No mesmo período desse ano, houve 345 registros, uma queda de 39,5%. A gente trabalha de forma integrada, então a gente consegue fechar vias diferentes e fazer esse acompanhamento também com as demais câmeras que nós temos na região e vai sendo repassada a informação para as equipes em campo onde esse veículo está se deslocando para que seja feita essa abordagem pela equipe da Polícia Militar, pela equipe da Guarda, para as duas equipes em conjunto, que é o que acontece. Ontem à noite, uma casa pegou fogo em Nova Almeida, na Serra. A cena foi registrada por um morador que passava pela Avenida Noroeste. É possível ver as chamas se alastrando pela residência. Vizinhos tentaram apagar o fogo, mas ele se espalhou bem rápido. O corpo de bombeiros foi chamado e apagou as chamas. Todos os objetos da casa foram queimados. O salão de beleza, que funciona no primeiro pavimento, não foi atingido. Felizmente, ninguém se feriu e o dono do imóvel não pediu perícia. Será enterrado daqui a pouco o jovem que morreu afogado ontem na Ilha do Frade, em Vitória. O estudante William Santana, de 18 anos, estava no local com mais dois amigos. Pessoas que estavam próximas disseram que os três nadavam, mas o mar estava muito agitado e eles começaram a se afogar. Dois jovens foram resgatados, mas o William acabou morrendo perto das pedras. O corpo foi liberado pelo pai ontem à noite, no DML de Vitória. A família disse que o William sonhava em ser militar do Exército. Mais um crime chocante durante a madrugada. Foi preso o jovem que matou a companheira com um golpe de canivete no meio da rua, na serra. Pois é, o casal estava junto há sete anos e tinha um filhinho de um aninho. Quem traz os detalhes ao vivo pra gente é a repórter Tainá Lopes. Agora, boa tarde pra você. Pois é, gente. A vítima, né? A Carla Cristina Rangel, de 25 anos, estava se recuperando de um aborto espontâneo que aconteceu recentemente. Tinha um filho de um ano e três meses, cujo pai era o William Douglas Soares, de 28 anos, responsável por esse crime bárbaro. Essa discussão teve início dentro da residência. Seria motivada por mensagens no celular, segundo a mãe do próprio William, mensagens que ele teria visto no celular da Carla. Não se sabe o conteúdo dessas mensagens. A discussão começou, foi parar no meio da rua e na rua o William efetuou um golpe com um canivete, tirando a vida da Carla. Hoje cedo, a repórter Suzy Faria e o cinegrafista Alex Pereira estiveram em São Diogo 2, na serra, onde o crime aconteceu. E a gente acompanha a reportagem com os detalhes dessa tragédia agora. Na rua, no bairro São Marcos, na serra-sede, onde tudo aconteceu, os vizinhos estão surpresos com a morte de Carla Cristina Rangel Rodrigues, de 25 anos. Ela foi assassinada pelo namorado, o William Douglas Soares Rodrigues, de 28. Um casal para os vizinhos até então, acima de qualquer suspeita. Muita surpresa, porque é uma pessoa muito bacana, gente boa, muito tranquila o cara. Sinceramente, eu fiquei chocada. A gente ficou muito chocada, porque nunca imaginaria uma coisa dessa. Eles se davam bem aqui na rua? Se davam direto, a gente fica aqui na frente, né? Aí via ele passando, levando ela no ponto, trazendo, indo na padaria e tal. A gente sempre via eles juntos, mas nunca desconfiava de nada. Mas enquanto os vizinhos ficaram surpresos com o que aconteceu, a família conta que as confusões entre o casal eram constantes, há mais de sete anos. E essa madrugada não foi muito diferente, não. Depois que eles brigaram aqui embaixo, Carla, desesperada com a discussão, que começou por causa de uma mensagem enviada para o celular dela, veio até aqui pedir ajuda à sogra que estava lá em cima. E a sogra, quando acolheu Carla, já pressentia que algo de errado estava para acontecer, porque até ela teve medo do próprio filho. Emocionada, ela conta que o filho conseguiu tirar Carla de perto dela e levar para a rua. O filho do casal, de um ano e três meses, acordou e ficou com a avó. Acabou presenciando a confusão, já que dona Rosalina foi atrás do casal, tentando salvar a nora. Gargou ela pelo braço, menina, e desceram os dois aqui, e eu desci, eu falei, não, vamos atrás, vamos deixar não. E aí chegou ali embaixo, eu tentei puxar o braço dela, para não ir. Ela falou, Rosa, eu não quero ir, eu tentando puxar ela também, porque eu não queria que ela fosse. Aí, menina, foi a hora que, aquele nervosismo todo, ele já estava com o canivete dentro da cintura. E não deu tempo para nada, eu sei que eu puxei ela, ele puxava ela para lá, eu puxava ela para cá. E aí, teve jeito, foi a hora que ele disse, olha, para dizer a verdade, eu sou muito flaca para ver essas coisas. Eu não olhei, eu não olhei, mas na hora que o SAMU chegou aqui, eu furo aqui nela, sabe, vem aqui. Em seguida, o William fugiu, foi parar num sítio próximo, onde teria, de acordo com a cunhada, falado que tinha sido sequestrado. A história dele foi parar nas redes sociais, foi a pista necessária para ele ser preso, horas após o crime. O marido da minha irmã viu essa foto e simplesmente já ligou para a polícia, eu já tinha contado para ele o que tinha acontecido, ele ligou para a polícia, a polícia foi lá e encontrou ele. O William foi preso e levado pela polícia militar a DHPP. Coraline, irmã de Carla, conta que a irmã estava se recuperando de um aborto espontâneo, tinha saído há duas semanas do hospital. Ela estava decidida a terminar com o William, que não aceitava o fim do relacionamento. O irmão de Carla, inclusive, chegou a ter um sonho revelador. Ele disse que sonhou com a minha irmã, que ela estava dentro de um caixão e o ocorrido disso era uma faca, era uma faca e é complicado. Relacionamento que, segundo a mãe de William, sempre foi marcado por brigas. Essa confusão, assim, já tem uns anos que eles estão juntos, não é casado não, só estava junto. Aí, como sempre, hoje, mais uma briga de madrugada. Eu sempre alertava ela, Carla, isso não dá certo, sai fora desse menino. Não imaginava o que iria acontecer com minha irmã. Só uma correção, como trouxe a reportagem da Suze Fari, o crime foi no bairro São Marcos. Em nota, a polícia militar informou que o William Douglas Soares Rodrigues foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por feminicídio. E que durante diligências realizadas pela equipe do plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, a arma branca utilizada no crime foi localizada em um terreno próximo à residência da vítima. Ele ainda está aqui no departamento, mas vai ser encaminhado para o centro de triagem de Viana. É impressionante o quanto a gente tem noticiado, de janeiro para cá, crimes envolvendo mulheres, homicídios envolvendo mulheres, Ingrid Luciano. E os dados do Espírito Santo comprovam que há uma crescente em relação a crimes relacionados a feminicídio. A gente tenta entender o que é quase inexplicável para uma situação como essa. O que pode estar contribuindo para tantos crimes como esse? O que está acontecendo com os homens do Espírito Santo? Eu deixo essa pergunta aí para vocês, esse questionamento. É, como você falou, né, Tainá? A gente te agradece, agradece a participação, mas não tem nem explicação, né? O que a gente mostra aí é mais um crime, uma tristeza, né? Um casal jovem, um casal bonito. Quer dizer, tirou a vida de uma mulher, ele também perdeu a vida porque já está indo para o presídio. Um filhinho de um ano que vai crescer sem os pais. Quer dizer, é um trágico desfecho, né? A barbaridade, né? São pessoas sem coração. A gente fica até sem ter palavras para descrever o que acontece, né? A gente fica estarrecido, chocado, toda vez que vê isso. São pessoas sem coração, isso precisa mudar. É, como a própria Tainá falou, gente, recorrente, todos os dias praticamente, a gente tem mostrado, né, homens que não aceitam o fim de relacionamento e matam, né? E ontem, por exemplo, a gente mostrou mais um caso também de mulheres que não aceitam o fim de relacionamento e dão prejuízo aí, colocam fogo, né? Moto do marido, carro do marido. Quer dizer, isso tem que ter fim, gente. As pessoas têm que ter consciência de que ninguém é dono de ninguém. E se o relacionamento não deu certo, vamos seguir a vida. Ah, parece fácil falar, difícil na prática, mas é isso. Porque tem consequências e as pessoas acabam pagando caríssimo pelas consequências. Nesse caso, por exemplo, ela perdeu a vida, uma jovem, né? Perdeu a vida, ele, para o presídio, o filho de um ano. Enfim, muito difícil, né? Fica difícil, muito complicado. Agora a gente fala de um reencontro entre mãe e filho. Os dois ficaram separados por 40 anos. É uma história emocionante que vamos ver juntos no Ronda Geral. Agora só um trechinho. A nossa equipe vai promover hoje um reencontro. Um reencontro entre uma mãe que foi separada do filho quando ele tinha um ano e três meses e esse filho, que até pouco tempo atrás, acreditava que a mãe estava morta. Edson tem 44 anos, nos recebe para tomar um café. Tem ao lado a filha Ana Beatriz, de 9 anos, e a afiliada Bianca, de 18. Eu espero que ela consiga vir para cá e que o sonho dele se realize, porque o sonho dele é o nosso também. Segundo eles, eu fui tirado dela. Eu tinha idade para um, um ano, três, quatro meses. Queria Deus que antes de eu partir, né? Eu queria ver pelo menos o rosto dela, se ela estivesse viva. Ele não imaginava que parte da nossa equipe aguardavam pela família dele. Entre os filhos e netos, não sabiam que seguiriam para um encontro que ela aguardava há mais de 40 anos. O principal está na internet, disse que ela era novela, que nunca tinha nadado ali, mas quem zadadar farther Wy質ie responde tudo. É o filho! O que é o filho? O que é o filho? É o meu filho. É meu filho, é meu filho! É meu filho, é meu filho. O que é? É o dinheiro? É ele. É meu filho, é meu filho! Uma história recheada de emoção imperdível. Logo mais no Ronda Geral, daqui a pouquinho, coladinho com o TNU. A gente sai da emoção para falar de golpistas que estão de olho no crescimento do comércio online. Só esse ano, quase 300 pessoas foram vítimas de trambiqueiros no Estado, metade delas enganadas durante compras pela internet. E aí, como se proteger no mundo virtual? Quem tem a resposta ao vivo para a gente agora é o repórter Yuri Demuner. Fala, Yuri. Boa tarde, meu amigo. Eu volto ao vivo aqui da Divisão Patrimonial da Polícia Civil, onde a gente está falando sobre crimes de internet. Só neste ano, nos primeiros sete meses do ano, 270 casos de estelionato, a metade deles aconteceu pela internet. Eu converso agora com o delegado Breno Andrade, ele que é o responsável por apurar esses casos envolvendo a internet. Doutor, tem sido recorrente e é importante destacar também que é só na região da Grande Vitória esse número de aproximadamente 135 casos envolvendo crimes de internet, não é isso? Boa tarde. Boa tarde a todos em casa. Sim, a gente atua na Grande Vitória e a gente verifica que essas ocorrências são relacionadas a esses municípios. Infelizmente, os criminosos se aproveitam, muitas vezes da higienidade das pessoas, e acabam praticando o crime, geralmente em sites de compra e venda de mercadoria e também relacionados a compra e venda de veículos. Então, as pessoas têm que ficar ligadas nesse tipo de situação. Então, é sempre no comércio eletrônico, né? Tem algum produto que se destaca nessa questão de sofrer mais golpe celular, carro? Tem algum produto que se destaca e você recebe mais denúncias? O número um aqui é relacionado a carros e também celulares. As pessoas, tanto na hora de comprar quanto vender, não tomam alguns cuidados necessários para evitarem estarem sendo vítimas desse tipo de delito. Então, na verdade, nesse caso, não é nem uma invasão de um hacker no seu computador. É mais uma bobeira, entre aspas, que a vítima está deixando de observar e que poderia evitar, de uma forma muito simples, que ela fosse alvo de um criminoso. E, doutor, como é que a gente sabe, na hora de colocar seus dados do cartão de crédito ali, colocar seus dados num site, como é que você sabe que o site é confiável? Como é que a pessoa pode ter essa segurança na hora de informar seus dados, sua data de nascimento, tudo o que precisa para realizar uma compra? Afim de evitar esse tipo de golpe, a gente fala que a primeira coisa é o bom senso. Por mais bobo que seja o ditado, ele é muito válido. Às vezes, o barato pode sair caro. Então, cuidado com propostas extremamente vantajosas, que fogem do preço de mercado do produto que está sendo ali ofertado. Se você for fazer uma compra, tente fazer uma compra com cartão de crédito e não através de boleto bancário. Por quê? Porque é muito mais fácil você conseguir o estorno através do cartão do que com o boleto bancário. Tente comprar em lojas de grandes marcas, de grandes empresas, que ali tenha uma segurança maior. Não passar dados para terceiros, não clicar em links suspeitos. A gente sempre orienta isso. Se você estiver vendendo um produto na internet e tiver que enviá-lo pelo correio, só o faça depois que você verificar que o dinheiro está, esteja de fato dentro da sua conta corrente ou conta poupança. E só depois enviar. Porque hoje os criminosos conseguem, inclusive, fraudar comprovantes de pagamento no seu nome. Então, se você tomar esses cuidados, esse bom senso, você consegue muito evitar esse tipo de golpe, porque os criminosos agem na sua ansiedade em querer comprar ou querer adquirir o produto. Você não pensando nisso, você fica cego, entre aspas, e acaba caindo nesse tipo de golpe. E a gente sempre vê aqui na delegacia que a pessoa, poxa, depois que eu fui perceber que eu fui vítima. Então, se atente antes, pare, pense, raciocine, que você vai conseguir evitar ser vítima desses tipos de criminosos. Olha, eu mesmo vou relatar para vocês que já fui vítima do comércio online, comprei uma viagem, no dia da viagem ninguém apareceu, fiquei vendo navios. E, doutor, também tem um novo caso agora do WhatsApp. O WhatsApp está sendo clonado, as pessoas estão pedindo dinheiro emprestado para parentes, amigos. Também é bom ficar esperto com a questão desses aplicativos de redes sociais. Sim, é um caso que vem ocorrendo de forma constante. A gente tem registrado aqui na delegacia. E a dica mais importante é, essa pessoa tem intimidade para pedir dinheiro? Primeiro, se sim, tente falar com ela pelo telefone. O criminoso nunca vai querer falar, porque não vai ser a voz do seu amigo, vai ser a voz do criminoso. E é outra coisa, se ele te passar uma conta corrente, jogue o nome da agência e o número do banco e o número da agência no Google. Você vai ver que mais de 90% dos casos, essas contas são fora do Estado do Espírito Santo. Seu amigo aqui reside, seu amigo é capixaba, não tem sentido ele ter uma conta no Ceará, por exemplo. Então, você tomando esses cuidados, você consegue evitar, ative a autentificação em duas etapas no seu WhatsApp. É muito fácil nas configurações, você só vai clicar em um botão. E também exibir as notificações de segurança dentro das configurações. É só clicar em um botão. Você vai evitar muitos problemas fazendo esse gesto simples, que você não gasta nem 20 segundos. A gente sempre orienta nesse sentido. Desconfie sempre, bom senso, que com certeza você não vai ser vítima. As compras vêm crescendo muito, né? Nesses sete meses, 20% no aumento do comércio em relação ao ano passado, no comércio eletrônico. E a gente sabe também, doutor, que é um meio seguro de comprar, né? É fácil, é prático, é ágil, você não precisa sair de casa. É só mesmo ter essa questão da segurança com os seus dados, saber se a oferta está sendo legal, né? Para finalizar, então, como é que as dicas finais para o nosso telespectador para ele comprar com segurança, porque é um comércio legal, é uma nova forma de comercializar seus produtos, não é isso? Eu mesmo, vou confidenciar aqui, eu compro muito pela internet, mas sempre adotando, né, essas dicas que eu passei aqui para os telespectadores, e você evita muito, porque realmente o preço na internet, de uma forma geral, é melhor do que as lojas físicas. Mas então tenha esse bom senso, pare, veja o preço, não clique em link suspeito, se você receber uma oferta via e-mail, vá diretamente no site, coloque o nome do site no Google e procure a empresa que lá se encontra para ver se essa oferta realmente é da empresa ou é de uma página falsa da empresa, tem que tomar cuidado com isso também, que às vezes os criminosos criam uma página falsa da empresa com o preço do produto mais baixo. Nunca pague por boleto, sempre dê preferência pelo pagamento do cartão, e é isso, isso não é um antivírus que vai evitar você ser vítima do criminoso, vai ser você mesmo, através do bom senso. E doutor, delegado, infelizmente caí no golpe, percebi que meu produto não chegou, qual procedimento devo tomar? O procedimento é ir na delegacia, vir na delegacia, a gente atende aqui de segunda a sexta-feira, de nove às dezessete horas, para registros de ocorrência, trazer os prints das mensagens, a conta que você depositou o dinheiro, eventualmente se for através do WhatsApp, o número telefônico que consta, que você fez a negociação, se for através de um site, a URL, que é aquele www, trazer o print impresso para a gente, para a gente conseguir dar início à investigação, e verificar de onde partiu esse tipo de crime. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no TN1, então é isso gente, bom senso, ofertas muito vantajosas, desconfiar, comprar em lojas famosas, comprar em lojas conhecidas, essas são as dicas da polícia, para você não cair nesse golpe da polícia, eu volto com vocês no estúdio, Ingrid Luciano. Obrigada Yuri, a gente agradece a sua participação, agradece também, claro, sempre muito gentil, doutor Breno Andrade, dando as dicas aí, e agora com certeza, o Yuri que também contou para a gente, que foi vítima de um golpe, comprou aí uma viagem, ficou a ver na visa, então depois dessas dicas, certamente não vai mais cair em golpe, né Yuri? Obrigada pela participação. Com certeza. Agora a gente fala da previsão do tempo, porque hoje o vento forte está chamando a atenção de todo mundo, não é não? Aliás, ele quase carregou a gente chegando aqui na TV, viu? Desde ontem já tinha alerta da Marinha, com previsão de ventania para todo o litoral do Espírito Santo, e junto com essa ventania, vem a ressaca do mar, Até amanhã de madrugada, a expectativa é de ondas de até 3 metros de altura. Então, antes de entrar no mar, principalmente pescadores, é bom olhar as condições do tempo, porque pode ser perigoso, viu? A passagem da frente fria deixa o dia nublado, com possibilidade de chuva fraca, na faixa litorânea, e em alguns trechos também das regiões sul e serrana. Temperaturas em queda, viu? Na Grande Vitória, mínima 14 graus, e máxima de 25, friozinho muito bom, né Ingrid? Pois é, então é se agasalhar e curtir aí o friozinho, que está todo mundo com saudade desse inverno, né? Olha, pessoal, a busca por emprego é a rotina dramática de milhões de brasileiros. Só aqui no Estado, são mais de 250 mil desempregados. E por que está tão difícil conseguir uma vaga, hein? Pois é, essa é a pergunta, Ingrid. É aí que é a importância da capacitação. A oportunidade até aparece muitas vezes, mas o candidato acaba esbarrando na falta de qualificação. Tem gente que mal concluiu o ensino fundamental. Vamos ver. Logo cedo, a fila se forma. Todos buscando um único objetivo. Emprego. Pois é. O Luiz perdeu emprego há uma semana. Ele trabalhava como mecânico de manutenção industrial e está na luta para voltar ao mercado. O emprego está difícil, cara. Infelizmente, está muito competitivo, né? Fui demitido da empresa, né? Aí hoje eu estou aqui à procura de emprego. Dependendo de trabalhar, tem família, né, cara? Ele está na fila da Agência do Trabalhador em Cariacica. E nessa mesma fila, encontramos o Paulo, que está desempregado há quase quatro anos. Ele tem experiência como motorista e encanador hidráulico. Como a gente chama agora, fora do endereço que está pedindo ali, então ficou complicado para a gente conseguir esse trabalho. Eu vim aqui hoje tentar arrumar outra coisa, a não ser encanador. Porque o endereço onde eu moro não bate com o endereço que estão querendo do pessoal. Quando a agência abre as portas às oito da manhã, se abre também a esperança de conseguir um bom encaminhamento. Isso é tudo o que o Evaldo quer. Faz quatro anos que ele manda currículos para diferentes empresas e não consegue ser fichado. Isso aí deixa a gente aflito, né, rapaz? É triste, né? A gente fica quase deprimido, né? Porque a gente que é ser humano, sim, é homem honesto, né? Pai de família, o único meio de sobrevivência que a gente tem é o trabalho, né? Se não é minha esposa me ajudando, a coisa estaria pior. E nessa busca por uma vaga no mercado de trabalho, oportunidades muitas vezes existem. O que complica é a falta de qualificação de alguns candidatos. Na agência do trabalhador, de 30% a 40% desses candidatos entre 18 e 29 anos não completaram sequer o ensino fundamental. 40% a 50% das pessoas com nível médio completo tem idade entre 30 e 59 anos. Esse público, apesar da escolaridade, tem pouca qualificação profissional. O sistema S, eles promovem cursos gratuitos, façam curso de qualificação, procurem fazer uma especialização naquela área específica que você é conhecedor. Você sendo bom naquilo que você faz, você vai ser um diferencial no mercado e com certeza vai voltar ao mercado ou iniciar no mercado de trabalho. Aquela situação de que eu faço qualquer coisa não é nada boa. É preciso ter foco e saber quais são as suas verdadeiras habilidades. Mesmo para qualquer coisa, você tem que ser bom naquilo que você faz. O mercado está exigente e as pessoas faltam qualificação profissional ou falta um agregador no seu currículo, aquele curso, algo diferencial. Ou seja, você não pode ser a mesmice, ser o mais um. Você tem que ser bom naquilo que você faz, porque o mercado está exigente, o mercado está à procura de um profissional desse porte. Então as pessoas vêm nos procurar querendo ser mais um. E de mais um tem muita gente procurando emprego. Fazendo isso e tendo pensamento positivo, vamos conseguir a tão sonhada vaga. Entregar primeiramente a mão de Deus, para Ele abençoar, que abriu a porta para a gente hoje, para todos nós que estamos aqui dependendo dessa vaga. Eu tenho fé em Deus acima de tudo, que uma hora, de uma hora para outra, a porta vai de se abrir. Amém para esses amigos aí. Porque você que fez a reportagem hoje cedo, né, Luciano? A gente estava comentando aqui nos bastidores como é difícil a gente escutar essas histórias e não tem como não se comover, né? A gente buscando emprego aí, pais de família que precisam sustentar a casa. É muito triste, né? É de cortar o coração, Ingrid. Não foi a primeira matéria que eu fiz lá, não. Eu já fui lá outras vezes para mostrar a fila do emprego. Essa localidade ali da região de Campo Grande, onde fica a agência de trabalhadores, é perto do estádio Kleber Andrade. Tem vez que a fila está quase dobrando ali a esquina do estádio. E sabe, é de cortar o coração gente que chega cedo, seis e meia, seis horas da manhã, na sofrência para poder encontrar o ganha-pão do dia. Gente que está há anos, né? Há anos nessa busca, né? Há anos, quatro anos procurando emprego. É de cortar o coração. É muito triste. Então, fica aí a sua dica também, durante a reportagem, para buscar sempre a qualificação, o diferencial, não é? Porque aí é importante também, né? Já, já tem ofertas de emprego no TN1. Então, não deixe de ver que a gente vai divulgar daqui a pouquinho, tá bom? Agora há pouco, a polícia deu detalhes da prisão do vereador suspeito de assassinar um prefeito de um município no interior de Minas Gerais. Ele foi preso ontem na casa de uma irmã na Mata da Praia, em Vitória. Veio para cá descumprindo uma ordem judicial. Aqui chegou a pintar os cabelos e, para a polícia, isso não passou de um disfarce para facilitar a fuga. Foi nesta casa, localizada no bairro Mata da Praia, em Vitória, que a polícia encontrou Marcos Alves de Lima. O vereador, na cidade de Nac, no interior do estado de Minas Gerais, é acusado de matar o prefeito do município, Hélio Pinto de Carvalho. Marcos foi achado na casa da irmã, depois que a divisão de homicídios de Vitória foi acionada pela polícia mineira. Feito esse contato, foi feito todo um trabalho de inteligência, com base nas informações que a polícia de Minas Gerais passou para nós. E aí, a gente começou a localizar esse suspeito, que já tinha entrado no estado do Espírito Santo, que estava, possivelmente, aqui no município de Vitória. O vereador assassinou o prefeito com seis tiros no último sábado, após uma discussão. Ele foi preso em flagrante em Governador Valadares, mas liberado após passar por uma audiência de custódia. Marcos veio para Vitória descumprindo uma ordem judicial. A polícia acredita que o objetivo da viagem era fugir, uma vez que Marcos modificou a aparência. Juntamente com o fato dele não ter utilizado os veículos em nome dele, e essa mudança de aparência, indicam que realmente ele queria permanecer foragido. A polícia capixaba foi informada de que havia também a possibilidade do acusado fugir do país. Com isso, foi montado um verdadeiro cerco em hotéis da Grande Vitória e também no aeroporto. A gente fez diligências no aeroporto, em vista da possibilidade de fuga dele do país, e também em hotéis nas redondezas do aeroporto de Vitória, visto a possibilidade dele ter se hospedado nesses hotéis, e posteriormente vir a se evadir para uma outra unidade da federação e dali empreender fuga para outro país. Marcos foi encaminhado ao centro de triagem de Viana e agora está à disposição da Polícia Mineira. De acordo com a defesa do suspeito, ele não veio ao Estado para fugir, e sim por medo. É que moradores do município mineiro estariam planejando depredar o comércio e a casa onde o vereador e a família moram. Ele tinha a intenção de se apresentar à polícia. Afirma que cometeu o crime depois de ter sido agredido a chicotadas pelo prefeito. Alerta! Cresce o número de pessoas com AIDS aqui no Espírito Santo. A descoberta da doença tem sido tardia aqui no Estado. É daqui a pouquinho. Calma, pessoal! O Tribuna Notícias volta já! A mulher que colocou fogo na moto do ex-marido apareceu e está agora na delegacia prestando depoimento. A vendedora de 40 anos foi flagrada no momento em que jogam combustível no veículo e usam o isqueiro para colocar fogo. O crime aconteceu na última segunda-feira no bairro Campo Grande, em Cariacica. O pedreiro José Otacílio, dono da moto, estava trabalhando numa obra quando ouviu o barulho da explosão. Ele teve um relacionamento com a suspeita durante 20 anos. Os dois tinham terminado há cinco meses. Ela já tem um outro relacionamento e até então o casal mantinha uma relação amigável. O pedreiro começou a namorar e acredita que isso pode ter sido motivado, né? A ex-mulher colocar fogo na moto. Agora é aguardar a versão dela, né? E a gente vai acompanhar as investigações com certeza. Pois é, como dissemos, a vendedora presta depoimento neste momento na delegacia. Bom, agora um alerta importante. Na contramão do restante do mundo, os casos de AIDS estão aumentando em todo o Brasil, inclusive aqui no Espírito Santo. Pois é, a preocupação é principalmente com a população jovem, com idades entre 15 e 30 anos. Só aqui no estado, mais de 15 mil pessoas foram diagnosticadas com o vírus HIV nos últimos anos. Uma única noite foi suficiente para mudar a vida do Isaac. Eu tinha 19 anos, tinha acabado de começar a minha vida sexual. Com mais um sexo casual, eu acabei contraindo o vírus do HIV. Sebastião achou que jamais aconteceria com ele. Conhecimento a gente sempre tem, mas a gente nunca fica ligado nessas coisas e tal. Acho que a gente nunca vai acontecer com a gente. Vai acontecer com um amiguinho do nosso lado, mas não vai acontecer com a gente. Os jovens de 23 anos são portadores do vírus HIV. Fazem questão de compartilhar as experiências de cara limpa, afinal, a doença não tem cara. Eles fazem parte do grupo de exatas 15 mil 538 pessoas que foram diagnosticadas com o vírus da AIDS, o Espírito Santo. De um lado, a informação é cada vez mais fácil saber sobre a doença, as consequências, sobre tratamento. Do outro, a sociedade brasileira que caminha na contramão do mundo. O nosso país, nos últimos oito anos, teve um aumento de 21% no número de novos casos de infecção por HIV. Se considerarmos somente os jovens, a maioria prefere fazer sexo sem uso de preservativos. A gente está identificando mais, por causa do maior diagnóstico, mas a maior preocupação no nosso estado, assim como no mundo inteiro, é realmente com a população jovem, que é o maior número de casos novos diagnosticados, é a população entre 15 e 30 anos de idade. Em 2018, a gente teve o maior número de casos, 76% dos casos novos foram do sexo masculino. O Sistema Único de Saúde oferece gratuitamente a prevenção, mas também o diagnóstico e tratamento. Qualquer pessoa tem direito ao tratamento. Então, o tratamento é gratuito, são os antirretos virais, o Ministério da Saúde compra os antirretos virais, a Secretaria de Saúde distribui esses antirretos virais para todos os serviços de AIDS. A gente tem os serviços, 26 serviços no estado, distribuído amplamente no todo o estado do Espírito Santo, e a pessoa tem direito gratuitamente aos remédios, ao tratamento das suas infecções oportunistas. Sebastião e Isaac hoje estão com a carga viral indetectável, o que quer dizer que eles respondem bem aos medicamentos utilizados. Mas se pudessem voltar atrás, teriam feito outra escolha. Porque pior do que viver com a doença e com as consequências que ela pode trazer à saúde, é lidar com o preconceito. O único problema mesmo é que o preconceito, infelizmente, a gente tem que tentar ao máximo, né? Ser forte, tentar desconstruir ele nas pessoas, porque tanto em empresas, quanto em relacionamento, quanto até mesmo dentro de casa, na família, a gente sofre muito ainda o preconceito. Bom, fica então esse alerta para vocês, jovens. Não deixem de usar preservativo. É muito importante ter essa consciência. Pois é, meus amigos, no bloco anterior falamos do desemprego, agora vagas de emprego para você. São chances em hospital. Veja aqui, oportunidades para assistente de relacionamento, auxiliar de farmácia, fisioterapeuta, atendente, auxiliar de serviços gerais, enfermeiro, assistente de manutenção, secretária de clínica e técnico de enfermagem. Cadastro no site hospitalmeridional.com.br Hoje teve uma operação da Polícia Federal para combater uma quadrilha responsável por uma fraude milionária no INSS. Aqui no Estado foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Vila Velha. A operação EFIGI investiga um grupo que usa documentos falsos e inventa beneficiários com o objetivo de sacar os valores de prestação continuada de amparo aos idosos. Os criminosos que também agiam na Bahia vão responder por crimes de falsidade ideológica, falsificação de documentos públicos, estelionato e organização criminosa. A pena pode chegar a 14 anos de prisão. Desarmando os criminosos e fortalecendo a polícia. É assim que o governo do Espírito Santo trabalha para combater a violência e alcançar resultados inéditos. Fechando cinco primeiros meses com a maior redução no número de homicídios dos últimos 23 anos. Uma queda de 18,2%. O governo entregou à polícia militar só este ano 2.905 pistolas modelo Glock calibres .40 e 9mm. São armas modernas e seguras para a reestruturação das forças policiais. Esse é o primeiro lote adquirido e será distribuído às forças táticas e unidades especializadas da PM no Estado. O governo vai adquirir ainda mais pistolas do mesmo modelo que serão destinadas às polícias militar e civil. Aparelhar a polícia capixaba, dar condições de trabalho a esses policiais para assegurar a vida dos capixabas é um compromisso de enfrentamento à violência do programa Estado Presente em Defesa da Vida. Um dos maiores anseios dos cidadãos que está sendo atendido pelo governo do Espírito Santo. Já já tem doutor João falando de saúde para os amigos do TNU. Não perca! O Tribuna Notícias volta já já. Fique ligado. Beijo, Bruna Maria. Olha quem sofre com a inflamação do nervo ciático. Sabe que a dor não é fácil, né? Afeta da coluna até o dedinho do pé. Pois é, a dona Elza já nem dorme direito por causa desse problema. O doutor João deu algumas dicas de como aliviar as dores. Vamos ver. Dona Elza ficou de cama, né dona Elza? É, hoje eu fiquei o dia todo de cama, assim, levantei agora ali na rua, quando eu ando a dor passa, mas é uma dor insuportável. E por que que tá tirando o sossego da senhora, então? É, essa dor, não sei por que que teve essa dor. A dor na perna? Eu tô nervo ciático, nervo ciático, mas é nervo ciático, que vem irradiando toda pela perna. Inclusive, há um tempo atrás, eu fui no casamento, com um salto muito alto. Nem cheguei a entrar na festa. Não deu nem pra dançar. O 92 parou e já me levou direto, direto com a alí de laço. O ciático é uma corda, é um cordão dessa grossura, que enerva a perna. Ele pega aqui em cima, ele desce e enerva a perna. Quando esse nervo inflama, nós chamamos isso de ciática isquiatalgia ou ciatalgia, que é dor no nervo ciático. Isso não é muscular, nem isso é osso, isso é nervo. Isso dói, que é uma calamidade. A conduta correta seria a senhora procurar um neurologista, não é neutopedista, é um neurologista pra ele fazer uma avaliação por que que esse nervo ciático está inflamando de vez em quando na senhora, entrar com medicamento pra desinflamar isso aí, fazer algum tipo de fisioterapia que é pra senhora se livrar disso daí. Porque à medida que o tempo vai passando, se a senhora ficar repetindo essas crises de ciático, vai chegar uma hora que a senhora vai ficar impotente de fazer as coisas. Não, isso é normal, olha ali a senhora, vem cá senhora. Tá dizendo que tá passando pela mesma situação, dona Jandir, situação. O ciático, né? É, porque já tem muitos anos eu tomei uma queba e bati com isso aqui no chão, aí elogiou uma dor aqui. É bom fazer uma comparação. O problema dela não tem nada a ver com o seu. O problema seu é uma ciática, é um nervo. O problema dela, ela levou uma queda, o problema dela é o osso e musculatura. O médico tem que prescrever a primeira coisa pra ela, a fisioterapia. O que que acontece? Você tem que tratar isso daí, não o sintoma. Porque o remédio, a dor não é a doença, a dor é só um sintoma. Não adianta você tirar a dor, não é que você para o remédio e volta de novo. Então, conversa com o neurologista pra ele tomar. Agora, engraçado, a fisioterapia costuma melhorar muito, tanto o seu caso quanto o caso da dona Jandira. Tá bom? Tá bom? Muito obrigada. Olha, pessoal, ontem foi aniversário do nosso amigo, querido doutor João. Então, a gente aproveita pra mandar um grande abraço, cheio de carinho, viu, pra você, doutor João. Muita saúde, alegrias, muito obrigada por essa parceria de sucesso no TNU, viu? Olha, e uma última informação. Foi identificada a adolescente concretada em obra na Praia da Costa. A vítima ficou mais de três meses sem identificação. O nome dela era Lorena Pereira da Silva Martins, de 17 anos. O crime aconteceu em abril deste ano e o corpo foi encontrado por funcionários que trabalhavam na construção. Lorena morava em Morada da Barra, no mesmo município. A família disse que a vítima teve um filho que nasceu morto e entrou em depressão e se envolveu com drogas. O suspeito do crime já foi preso e confessou que matou a jovem porque ela teria roubado 50 reais dele. Boa tarde pra você e até amanhã. Boa tarde. Amanhã a gente se vê.